Bom dia, boa tarde, boa noite família LN E aí família, tudo certo com vocês? Tudo certo, tô feliz, mais forte do que nunca Trazendo outra nave aqui pra vocês, vamos lá Landerover Sport Bom, dá pra vocês perceber que a frente dela tá baixinha, né? E ela tem um jogo de suspensão independente aí com as bolsas de ar Lembrando aquele Citroën antigamente E a suspensão a ar, né? Você deixa ela abaixo, deixa ela alta Vamos acender aqui os faróis dela, vamos mostrar aqui a primeira traseira Ah, ventinho, nossa senhora, apareceu E eu não teria moral de comprar uma, certo, mano? Mas pra vocês aí, né, do canal É sempre bom novidades Né? Que tá meio escuro Vamos acender os faróis pra vocês verem Por dentro Levantar ela de volta Ela tem vários vestidos de pilotagem, né? Na areia É no barro, 4x4 Acender o farol dela aqui Dá pra ver que tem botão pra caramba já, né tio? Vixi Maria Será que é assim? Depois os faróis acender Tipo das BMW, né mano? Só que é tipo uns ledzinhos, né? Pra vocês verem aí Vamos tentar mostrar todos os detalhes do carro O mais detalhoso possível Foda que tá de noite, né? Mas tudo certo Não esquece, lembrando, deixar aquele like favorito pra nós Ajuda muito o canal E se você gostar do canal, do vídeo Certo, mano? Que aqui eu compartilho com vocês É uma delícia compartilhar com vocês tudo isso Né? Ó então, pra vocês verem a lanterna aí Viu? É mano Carro demais, né? Só quem tem dinheiro Só quem é da bala Mas graças a Deus nós temos o privilégio aqui de mostrar pra vocês Bom, aqui tem uma luzinha aqui interna Uma luzinha aqui embaixo também Lander Rover É esporte Né? Vamos lá Aqui tem um painel Painel de bordo Né? Aqui e aqui no meio também Né? Aqui temos alguns botões Né? Telefone Alguns mods Menu, né? Alguma coisa assim Aqui temos também Assistido de estacionamento Acondicionado Né? Individual Pá 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 Isso aqui é sensor de estabilidade Hein, brother? Aqui temos o freio de mão Né? Que é aqueles eletrônicos Né? Aqui temos os estilos de pilotagem Né? Dela Aqui Cidade Normal Neve Vai Tá na floresta Tá caindo O carro pulado Aqui pro outro Vários estilos de pilotagem Aqui onde você rebaixa Deixa ela mais alta E ela mais baixa Certo, mano? Vamos lá Pé no freio Crocs De malandro Realmente muito gostoso Para se trabalhar Vamos, filha O bagulho é nave, hein, tio? Vamos fechar o vidro aqui Pra tentar deixar o mais escuro possível Pra vocês Terem a noção De como é que é a nave Do bagulho Olha essa pegada Desse bagulho, família A diesel Aqui temos alguns botões também Pra mexer no Naviguito 4x4 info Né? Aqui você mexe aqui no painel Aqui você atende chamadas Aqui ouvir a voz Aqui deve ser pra você ligar Diminuir o brilho do painel Aumentar o brilho do painel É... Aqui pra você também mexer Algumas coisas Aqui no painel Tá vendo? Aqui nesse painel aqui Fechar menu Aqui é o ponto que tem de diesel Aqui a temperatura Certo, mano? Aqui você baixa ela Ela vai baixar Não sei se vocês estão vendo Aí sentindo que ela tá baixando Ela tá levantando sozinha E baixa Vamos deixar lá Levantou a traseira Vamos ligar aqui o... A lâmpada Pra vocês já verem Os bancos Detalhe dos bancos O LN Como é que tá forgando, moleque? Olha o bracinho do bagulho Estamos trabalhando aqui Filmando pra vocês Olha o bracinho fica aqui Você fica tipo o patrão Deitado na nave Na de rover Só quem é, né, tio? Nós não é, mas nós tá luxando Certo, mano? Vamos ligar aqui de novo Tem um porta-copos Aqui tem um acendedor de cigarro Uma coisinha pra você pôr aqui A chave dela Né? A chave Que ela não precisa se colocar No lugar, né? Você só deixa por dentro do carro Você fecha Tudo fechadinho Aqui tem mais algumas coisas também Como entrada USB Não sei se vocês estão vendo aí Entrada USB e iPod Aqui tem algumas coisas também Que eu não sei pra que realmente servem Se ligar não sei o que aqui Então vamos... Ah, aqui deve ser tipo um frigobar, tio Uma geladeira pra deixar a coquinha gelada Rico é foda, mano Deixa a coca no Fusca O bagulho fica tudo quente Se fode no calor Aqui não, o bagulho você deixa aqui, irmão Você deixa o barato aqui Pum E a coquinha tá gelada Porra, meu Vou fazer isso na Fusca, hein Ó, ó lá Ó É isso mesmo, velho Olha Como é que pode, né, mano? Rico é foda Quando a gente chega lá, né, família? É o sonho A gente chega sempre Eternamente Até depois do fim A gente vai lutar para a melhoria Sempre Aqui você abre Aqui você abre com a mão, não, né? Não é possível Ô, moleque É o tetão do bagulho Podia ser um teto maior, né? Que poderia alastar mais o teto Deixou a desejar Que um carro desse De sei lá quantos mil Podia ter um teto Mostro Né? Bom, vamos levantar ela aqui Para vocês terem a noção De como é ela alta Vai tipo levantar O carro tá se mexendo Ó Ó Tô levantando a frente Ó É que você mexe aqui, ó Vou mexer aqui Quer ver? Eu tô mexendo Ó Mexe lá Ó Programas especiais Desligados Vamos ver se ela levantou Lá Lá fora Como ela já tá Altona Se liga É, irmão Nave é nave, né, tio? Nave é nave, família Minha pira no bagulho Será que nós conseguimos Abrir a mala daqui? Opa Ixi Que brisa esse porta-mar, hein, irmão? Nem eu sabia dessa O bagulho aqui fica fechado Foda que você não consegue Pôr alguma coisa aqui Sei lá Tipo uma geladeira, né, velho? Pra pôr aqui Sei lá Mó de falar Um cara com carro desse Vai carregar a geladeira Mas o que que tem aqui? Um macaco Para levantar O carro de malandro Tem um macaquinho aqui E o porta-mala Também não é muito grande, não Viu, tio? Opa A placa do cara Tá mostrando aqui Vamos tampar Minuto de excelência Por favor Vai, filha da puta Tempo 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 Bastante luz aqui Falando nisso, né? Mas não tem um botãozinho Que você aperta Pra mal Lá descer Porra Porra Landerrover Você tá muito pobre Tá acostumado Com os carros Que tem botão, velho E não com a mão Achei muito tosco Isso da parte de vocês Mas achei legal também Esse dispositivo Que, né? Só Fica fechado Legal, né? Tem bastante luz Eu não gosto Desse LED amarelo Eu colocaria tudo branquinho LED amarelo É pra carro, velho, né, mano? Tipo Fusca Paraty Se dizer assim Não tem os status Carro assim Tem que ser tudo branquinho Todo dia uma LED É isso aí, família Desculpa a minha queda De tosco Mas É, vamos dar uma volta Aqui de Landerrover Calma, filhas Olha lá Vou soltar o freio de mão Sem muito esforço Olha pra baixo E aí? Aê, soltou Vamos abrir o vrido Ó Nossa Tem como baixar o banco aqui Vamos ver aqui Vamos ver como é que tá O banco do cara, né, mano? Vamos descer Opa, tá levantando aqui, velho Vamos aí Corra Coracinho Vixe, agora sim Agora tá assim Do jeito que nós gosta Agora tá do jeito que nós gosta De andar superinho por baixo Olha como é que fica o volante Como eu gosto de dirigir Se liga Vai vendo Volante fica tipo Não consigo ver o que tá lá na frente É, não consigo Se fosse meu olho a câmera Levantei pra ver lá na frente Tá ligado Aqui é só assim Tocada de malhando Vixe, nave Vai vendo Família tanto de luz Aqui Vai vendo como é que vira o volante Olha o retrovisor Todo mundo se mexendo Em 3, 2, 1 Puta merda Hein, família Mexendo Metiu o D aqui Puta que pariu Você é vontade De Vontade de ser rico Nem fala comigo Porque é o seguinte Hoje eu tô Tô Tudo bem com você? Pensei que tinha furado o pneu Olha aí Olha aí Desculpa aí, mano Nós gostamos só de andar baixo Metida E aí, como é que tá o trampo? Tá da hora? Tá bom Já viram as viagens hoje também? Fez quantas hoje? Hoje tá fraquinho Hoje foi só 3 Tá o 5 Segura Nave Gostou? Contei hoje e foi fraquinho Foi fraquinho? Gostou da nave? Tá que pariu, né? Mostra, né, mano? Tô fazendo um videozinho aqui pros caras ver Hã? Fazendo um videozinho aqui pros caras ver Que vídeo de gê? É do... Do mesmo cliente que sempre traz os carros monstros É Vai sempre pra beber oficina Os caras sempre vão arrumar alguma coisa Isso aqui já tá arrumada Baneiro Não, né, mano? Aí É, nave, mano Ó Freio de mão Tudo em botão Ó O bagulho parece um espacionável, velho Tentinho Vai pegar a AIDS com o bagulho desse, irmão Nossa, a Btm até aqui em cima Vem em cima do câmbio aqui, ó Vem em cima do teto Vem aqui, ó Senta aqui também se você quiser Senta aqui, ó Senta aqui que é grosso Senta onde você quiser, mano E aqui tem os modos de pilotagem, né, ó Você quer na areia Quer no gelo Apenas altura normal disponível Vamos ver se dá pra baixar mais aqui E filha, vai baixar essa porra, não? Que você baixa ela, né? Ela já baixou o máximo possível Eu acho que foi o máximo, velho Ela já tá baixa aí? Já Já tá, ó Os quatro dedos Os quatro dedos? Então tá baixando pra cana, velho Puta que pariu Senta aqui atrás É Ó, a luzinha É, tá essa aqui, ó Do paralelo Acho que ela já tá mal Baixa o máximo possível É isso mesmo Ela baixa até aí Acho que Puta nave, né, velho? Puta que pariu Meu pinto ia ficar machucado Todos os dias Nave total Meu Deus Nossa senhora Vida, família Vida Louca Vida Um dia chego lá Chego lá Mas é o que, né? Vou comprar uma dessa pra trampar Porra, hein? Aí sim, hein? Aí é vida, hein? Aí é nave Ah, filha Nossa Mas engraçado é como eu dirijo, né? Ó, se eu fosse trabalhar lá onde você trabalha pegando os executivos Eu só ia dirigir com o banco assim, ó Tá louco? Ó, lógico Quem quiser é que vai lá pro outro canto lá É Tô no meu carro Vai parar, caralho Que esse lado esquerdo é meu Parar no farol Queria ver? Hoje eu peguei quatro caralho Dois mil chicano Ó, parar no farol É Você com a nave dessa, você vai parar como? Você tem que parar assim, tio O braço no banco de trás Quem quiser vai lá pro outro canto esquerdo lá, ó No direito Porque o canto esquerdo aqui é meu, irmão O luxo é nóis Ou vai no porta-mala É isso mesmo Ou senta no encosto de braço Ou senta aqui no encosto de braço Que aí realmente você é feliz Ou se não, deixa ele dormir aqui, ó Se tivesse um carro desse, você ia andar assim, mano Mais baixo possível É que acho que ainda não Acho que não baixa mais Não baixa mais, já tá no limite Já, tá no limite Ele baixou mais um pouco Baixou mais um pouco aqui o banco Eu acho que ela também tá com o pneu perfil bosta, né? É Eu acho que esse não é o pneu dela Isso aí, família A nave total Puta merda, ó Como é que anda? Puta merda Para no farol faz desse jeito Ficou olhando pro teto Vamos descer agora pra praia Descer pra praia Bora Nave demais, velho Dá um rolezinho aí Tá ali embaixo Já vai, irmão Fica com Deus Tamo junto Vou pra deixar que eu vou guardar pra você, tá? É nóis É isso aí, família Vem com nóis Olha que nave monstro Gostaram? Eu amei, hein, mano Falar pra você que o bagulho é bonito demais, mano Nave Olha que bagulho bonito, velho Tá tudo buraquinho que tem aqui Tá ligado, né, tio? Olha O bagulho parece um helicóptero, velho De tanto botão que tem Dá uma voltinha aqui embaixo Só pra ver Ó, xenônio de fábrica Olha os retrovisorzinhos Esse aqui é como se todos vocês estivessem aqui, família Comigo Curtindo esse momento Porra, hein Caralho, mano Pessoa subiar ali, não sei o quê Ela tá meia baixinha, tá meia durinha Nossa, que nave, velho Linda demais Parabéns ao dono Parabéns a nós do canal Vamos ver se a gente abre ali o motor dela pra nós ver Pra nós encerrar o vídeo Deixa aqui bem debaixo da luz Parece um caminhão ligado, velho Juro Nave, família Meu Deus Agora ela tá baixinha, ó Ó Tá vendo? Ó Ó Ó, hein, meu troto Ó o banco Ó o banco como nós anda Ó o banco Nós anda sim, tio Você e você Mas na nave dessa Eu só ia andar desse jeito, mano Os faróis ligados Mas Tamo junto, família Sempre Vamos ver se nós consegue Ligar aqui o Abrir o O barato do Será que eu consigo? Será que é aqui? É aqui Conseguimos Até que não é tão cheio de treco treco, né Tem carro que eu não consegui não, troto Puta, tem lavanca esse bagulho, velho Não acredito, troto Deixa aqui em cima do retrovisor Nós nóião Liga não, tio Caraca, o barato só tem capa, velho Se liga, família Aqui nesse canal nós tem tudo É o turbo A nave, a moto, a berro Aqui é tudo nosso Vem que tem, família Tamo junto Sempre Obrigado por vocês me acompanharem E gostarem desses vídeos Deixa sempre aquele comentário Pra nós Não esquece de acessar sempre O meu site aí na descrição dos vídeos LN101.com.br E a gente tá sempre junto Tem alguma reclamação Deixa o e-mail aí na descrição Desculpa as compras aí pra rapaziada Deixar aí que o vídeo tá longo É, você que tá comprando aí Tá demorando a chegar agora Fim do ano Porque os correios Fica lerdo Então Ó, eu tô com aquelas encomendas ali, ó Já consegui viajar só os chaveiros hoje Pelo sistema do PagSeguro Eu não tô conseguindo Porque o correio tá sem sistema Né Deixa até aqui pra não voar o papelzinho Mas o correio tá sem sistema Então tá aqui ainda Vamos ver se o correio tem sistema amanhã Né Mas esse encomendas tá aqui Obrigado pelas compras E tamo junto Certo, mano Vou mostrar aqui a nave pra vocês Então é isso aí, família Espero que tenham gostado Vimos o motorização do barato O monstro É tudo Suspensão, né Pra que capô, meu? Fusca não tem capô, mano Barato é Monstruoso Não precisa de capô pra nada Lembrando sempre Fazer isso aqui E deixar o próprio capô se fechar Não fica forçando Porque você pode entortar O capô do seu carro Fica Não Solta o capô Deixa fechar Acho que aqui Deve ser pra limpar os Os farol Alguma coisa assim Acho que não, né Algum sensor de alguma coisa Aqui, né Pô, nem ligar os milho É o mais bonito do carro Não liguei, velho Apagar o farol E aí, meu irmão Não liga os milho? Ih Aqui é pra ligar os milho No painel disse que tá ligado Mas aqui não funcionou Mas o farol O de neblina sim, né De neblina tá ligado Que é esse aqui de baixo São os farol de neblina Né Bom, é isso aí, família Espero que tenham gostado Foi um vídeo longo Né Brincamos um pouquinho E essa aí Range Rover Lander Rover Sport Acho que vocês gostaram Uma nave monstra Monstro Pra só quem é Pra quem tem dinheiro, né E pra vocês que não tem igual eu Curtiram comigo essa nave Certo, mano Muito obrigado pelo apoio de todos Estamos mais fortes do que nunca E tamo junto até depois do fim Certo, mano É nóis Deixa a oposição chorar Porque nós tem essas naves pra filmar E os caras não tem E graças a Deus eu tenho o privilégio dos clientes Sempre parceiros Deixar a gente filmar os carros Sempre na detenção De mostrar sempre entretenimento pra vocês E vocês conhecerem a nave também Né, tio Quem sabe um dia a gente trabalhar A gente consiga, né Eu consigo, truta Chego lá, com certeza Cheguei na XJ Já tem minha família linda Que eu também rezava pra ter Sempre um dia Então Essas coisas materiais aqui É tudo fácil, né Você conquistar coisas materiais Como sua moto Alguma coisa que você queira Um tênis que você queira A bicicleta que você queira É só você ser persistente Precipistente ao seu sonho Caraca, mano Precipista, a língua tá foda, hein Porra Então você ser persistente ao seu sonho Né, a gente conseguir Ter um fã meu que trabalha ali no Cabral Na danceteria No estacionamento Que desce na Pra XJ preta esses dias Desligar esse carro aqui Né, tá gastando diesel do carro Então E ele falava Pô, Alan Assisti seu vídeo lá Fui ver a XJ Realmente eu consegui E eu agradeço a você Por ter conseguido a minha moto Que você me deu muita força Né Muita força nos sonhos também Então eu fiquei assim Muito feliz, né E fico feliz por vocês Me acompanharem E também fazer isso Né, porque A gente pode Né, a gente tem A gente tem Eu tenho dois braços Tenho duas pernas Você também tem Pra você que também não tem Você também pode conseguir Com certeza Né, com a sua inteligência Estudando Com certeza, né É, já vi matérias nos jornais Que a gente estuda com o pé Não tem a mão Coitado É Dá até dó Que eu vi no Balanço Geral Uma vez o cara não tinha as mãos Vai pra escrever Conseguir escrever com o pé Comer com o pé Então assim Deus faz tudo, né Ele Ele é lindo Pode ter certeza que ele é lindo E você que tem fé É Com certeza Você pode tudo, né Se a pessoa que não tem a mão Ela conseguir comer com o pé Como o poder de Deus é lindo Deu a inteligência Pra ela conseguir comer com o pé Né Então Você pode Né Principalmente você que é inteiro Como eu Tem força de vontade Tem fé E Quer buscar a sua vida Né Então muito obrigado a todos Por assistir esse vídeo Da Range Rover Lander Rover Porque aqui tá Lander Rover Né Ali tá Range Rover Aí eu não sei Se é Range Rover ou Lander Rover Foda-se O título do vídeo vai ser Lander Rover Range Lander Rover Olha a buzininha aqui Ó Ó Que legal Ó É aqui nesses barato de prata Pensava que era no meio Mas não é não No meio airbag É aqui do lado Que legal Caralho é macio É gostoso buzinar Né É pique Nas mulher Mulher quando vai buzinar Elas buzina assim Né As buzinas assim As buzinas assim Segura a buzina Eu vou acordar todo mundo Aqui Então é isso aí família Tamo junto Espero que tenham gostado Da nave Eu realmente Eu amei Parabéns ao dono Parabéns a nós Né Balanha Pegar Ai Descomando desse As meninas assim Tá aqui em cima Fala ó Se esconde aqui ó Se esconde aqui dentro Vem aqui você ó Não cabe aí dentro Aí no porta-mar Não cabe Vem aqui ó Você aqui dentro Você cabe Tamo junto família Sempre Eternamente Até depois do fim É Desabilitei os likes Porque realmente Eu não vivo de vídeo Né Aqui é o vídeo Pra você realmente Assistir Fazer bem A você Peço like Porque você que está Entrando no PC Ou no seu notebook Dá pra você Dar o likezinho E deixar o seu favorito Aí embaixo Você deixa o likezinho Aí que eu consigo Visualizar aqui em casa Fechou Tamo junto Sempre que tiver naves Assim tento filmar Pra vocês Eu consegui filmar A Ferrari Porque ela estava Quebrada Não dava pra tirar Ela do guincho Só pra você ter ideia Mas se Realmente colar De novo Nós estamos juntos Pra filmar novamente Esse vídeo vai demorar Realmente muito tempo Pra entrar Fechou Amo vocês Um beijo no coração De vocês A todos vocês A oposição Salve salve Tamo junto Não sei se vocês assistem Meus vídeos A vocês meus fãs Um beijo no coração De vocês A vocês admiradores Do LN Tamo junto Aquela foto Lá na página Do Facebook Eu pedi pra vocês Tirarem fazendo assim Todas as fotos Eu vou fazer um vídeo A respeito daquilo Aguardem Tô montando no Sony Vegas Bem bonitinho Pra gente montar Nossa família Fechou Tamo junto E é nóis Até depois do fim Um beijo no coração De vocês Eternamente junto Certo mano É nóis Land Rover Range Rover Sei lá Esporte É nave Pode crer que é nave Ó Tem uns detalhes aqui Tipo coletana Eu acho Aqui é couro O painel Parece ser um material Rígido Né Nave Viu tio Digital Eu sei lá Com o dinheiro desse carro Eu compraria Sei lá Outro carro Uma Panameira Por exemplo Nave Linda demais Né Que é top Mas essa daqui Também não fica pra trás Certo Acho que o teto Poderia Né Teto aqui Pô Mas até aqui Né meu irmão Pô Meu filhinho Que tá aqui Que também quer tomar o vento Né Porra O técnico da Land Rover Tá foda Land Rover Land Rover Sei lá Qual que é o técnico Isso aqui Tamo junto família É nóis E até o próximo episódio